Fala galera dos bastidores, estamos aí para mais um vídeo. Hoje o assunto é para falar da lamentável campanha do Botafogo no Campeonato Estadual, Taça Guanabara, Taça Rio, e a gente vai falar um pouco sobre o time e o Zé Ricardo, a postura do Zé Ricardo. A gente está vendo e acompanhando nas redes sociais, ontem no estádio a gente fez a cobertura aí, se você quiser olhar no canal aí, sobre o jogo de ontem, tem vídeo aí no canal. A postura do Botafogo nesse campeonato é uma coisa que foi lamentável, né Pedro? É frustrante a falta de comprometimento por parte do nosso treinador e da nossa equipe. O time não aconteceu durante a competição, ele sabia de cor de AKK, de buscar o resultado, como ele tem buscado nas Copas, não é verdade? Exatamente, o Zé Ricardo deu uma declaração recente dizendo o seguinte, que ele lamenta a saída do Botafogo do campeonato, mas que ele realmente focou nas Copas. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso aí, isso aqui a gente vai debater, eu quero dizer o seguinte, o Botafogo até agora, ele não teve nenhum teste que você possa falar, pegou um time. Ah, mas teve o time da Argentina, que convenhamos, não tem tradição nenhuma de futebol, só fazendo uma boa campanha. E nesse jogo, nas Copas, o Botafogo pegou na Copa do Brasil o Cuiabá. Primeiramente o Campinense e depois o Cuiabá. É, Campinense e Cuiabá, não jogou com ninguém. É, é pra nós, o Campinense não serve de parâmetro e o Cuiabá é um time apenas razoável. Aí pegou na Sul-Americana e defesa do Distrito. Nos dois jogos o Botafogo foi dominado. É verdade, tomamos calor. No primeiro, a gente teve a sorte da chuva e o Eric fez um golaço. E no jogo de lá, no primeiro tempo, a gente foi dominado. Nossa, foi um, como você fala, um tic-tac, né? É, mas só que o Botafogo, ele foi, ele soube ganhar aquele jogo. Ele foi cirúrgico no jogo. A gente fez o resultado. Sem dúvida. Foi feliz. Agora, a campanha no ano, o Botafogo não goou nem um clássico. Verdade. O Botafogo perdeu ponto pra vários clubes pequenos, inclusive no jogo de ontem, que me deixou extremamente irritado, foi que um jogo onde você precisa ganhar de goleada, você não viu o Botafogo chutar uma vez pro gol, empatar o jogo. É, a falta de ofensividade do time, um time que não tem criação. Um time que tem, tem hoje. O Diego Souza, que é bom jogador, mas tá pesado. Um dos gols do Americano foi falha dele. Na zaga, a gente tem o Gabriel, que tomou um gol de cabeça. Ficou estático. Não saiu do chão. Não saiu do chão. A gente tem o Luiz Fernando, que a torcida vem reclamando dele. Entrou de cala pro gol e perdeu um gol que era pra matar o jogo. Com certeza. A gente tem os atacantes que não fazem gol, não definem nos jogos. Verdade. A gente tem o Cícero que tá com o armador da equipe e tá mortinho em campo. Condição física do Cícero. Bom jogador, mas um bom jogador só não adianta. Luiz Fernando, esqueceu de jogar bola. A gente tem o Eric, que é um bom jogador. Eu não vou corretar o Eric, não. Mas já começou, a gente tem a informação que já começou com o negócio de balada, coisa que fazia lá em... Lá em Goiânia... A gente tem... A gente vai ficar em cima do Eric. Ótimo, vai ficar, hein? Porque, ó... Algo de ouro, hein? A formação é quente, hein? E lá em Goiânia, infelizmente, o menino gostava da night. Então, assim... É... O Botafogo vai ter um novo teste, que eu não considero o teste obrigação de ganhar e bem de Juventude. Porque o Juventude acabou de tomar do Grêmio de Seixas. E não... E falando do Eric, que até para a gente... Estão fornetando, não. É o seguinte... Se o cara chegar dentro de campo, né? Porque nós tivemos jogadores boêmios no futebol. Renato, Maricélio, Alves Sérgio... Resolvia. Mas chegava dentro de campo e resolvia. Ele até então estava resolvendo. Mas houve um declínio técnico nas últimas partidas. Todo mundo tem constatado isso. Então, se ele chegar dentro de campo, de acordo com o RK, show! Não deu. Vai ser cobrado, não é verdade? A questão do Eric pode ser também a questão da má escalação dos RK. Também, também. Pode ter... A gente não sabe. Não tem como cravar o que é. Eu tenho sido muito infeliz, né? O que a gente está relatando são situações dos jogadores. que a gente está constatando. Verdade. E que estão... Está levando o Botafogo para essa situação. Verdade. Hoje, eu acho que o Botafogo precisa de, pelo menos, mais uns três reforços ainda. Eu acho que daqui um pouquinho mais, né? Uns quatro, cinco. Mecaniza dez. Porque nós vamos ter 38 rodadas no Campeonato Nacional. Existem muitas razões, né? A sequência de jogos. Vão ter jogos meio de semana e final de semana. Vai ser difícil, né? Então, é... Amanhã a gente vem com a live às oito horas, né? Isso. Amanhã, encontro do Marcado. Os bastidores. Oito horas da noite. Eu e o Rafa. Ao vivo aí. Ao vivo com notícias em primeira mão, hein? E vamos ler a pergunta da galera. Vamos responder todo mundo. Exatamente. E a gente está buscando informação aqui sobre a situação do Zé Ricardo, sobre a situação de reforços, a condição dos irmãos Moreira Salles, auditoria, como é que está. A gente está buscando sempre as informações para trazer para vocês aí. Em primeira mão, a gente vai apurar com mais detalhes. Existem correntes no clube que estão cobrando o resultado efetivo do Botafogo no próximo jogo. Contra o Juventus na Copa do Brasil. Caso não aconteça o resultado, na qual nós temos convicção que o Botafogo vai ganhar esse jogo, como torcedores do Botafogo. A situação também insustentável. Fica praticamente insustentável para o Zé Ricardo. Em breve, maiores detalhes aqui nos bastidores. Galera, comenta aí, por favor. Importantíssimo comentário de vocês. Para saber se a gente está alinhado a isso. A gente escuta muito a torcida do Botafogo, mas eu quero que vocês comentem aqui. A gente lê todos os comentários aqui do canal, tá? Eu quero que a galera se inscreva aí no canal. Deixe o seu like aí também. É importante. receber os nossos vídeos. E vamos que vamos. Fogo neles. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.